Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, irmão e irmã. Hoje, dia 16 de maio, segunda-feira, eu venho trabalhar com vocês o tema Amar Jesus é pôr em prática a sua palavra. Que acolhendo e praticando os mandamentos de amor deixados por Jesus, todos estejamos em comunhão de vida com o Pai. Acolhendo, praticando estes mandamentos que Jesus nos deixou. Jesus, ao longo de sua vida, revelou o caminho que leva ao Pai. É o caminho do amor, que é infundido em nossos corações pelo Espírito de Deus. Após a morte na cruz, os discípulos que conheceram Jesus vão reconhecendo a sua presença viva entre nós, iluminados pelo Espírito. Em continuidade com as palavras pronunciadas na última ceia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 a 26, Jesus diz Quem acolhe e observa o meu mandamento, esse me ama. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele a nossa murada. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco. Mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. João, no seu Evangelho, nos revela o dom da vida eterna em Jesus. A comunhão de amor com ele é comunhão com o próximo e com o Pai na eternidade. E nesta comunhão, o discípulo conta com a presença do Espírito Santo, que é a luz dos seus passos. Pela repetição, João realça a equivalência entre amor a Jesus e cumprimento de seus mandamentos. E o mandamento de Jesus é sempre amar. Seu mandamento é amar como ele amou. Antes Jesus afirmara que iria ao Pai para preparar uma morada para os seus discípulos. Agora fica esclarecido que esta morada não é num lugar distante. Não é no céu. Mas é no próprio discípulo que guarda a sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Portanto, Jesus quer preparar a vida humana para que realmente ela seja habitada por Deus. Pelo Pai, pelo Filho, pela Santíssima Trindade. A afirmação de Jesus de que se alguém ama e cumpre a sua palavra, ele e o Pai virão e farão nesse a sua morada, significa a participação na vida divina e eterna, já aqui neste mundo, na comunhão do amor de Deus. O Pai não é um Deus distante, mas é aquele que se aproxima dos discípulos e discípulas e vive com eles, formando comunidade de amor. Então nós que queremos um caminho e aprendemos em Cristo o caminho para o céu, o caminho para Deus, já acolhendo sua palavra, amando, nós já estamos sendo habitados pelo próprio Deus, nos tornando morada de Deus e caminhando para Ele. Viver assim já é estar a caminho do céu. Acreditamos na plenitude da vida junto de Deus. Neste mundo temos muitas limitações ainda, temos muito o que superar, mas não nos desanimemos. Sigamos firmes na fé e na esperança. A habitação divina nos discípulos completa-se com o envio do Espírito Santo. Sua missão é revelar a presença de Jesus na comunidade. Sua missão é revelar, é iluminar e fortalecer a fé dos discípulos, os quais passam a viver novas relações com Deus e novas relações com o próximo, no amor, na fraternidade e na paz. Contemplando Jesus e seduzidos por Ele, nos renovamos empenhados na renovação deste mundo, no cultivo da vida plena. Amado irmão, amada irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Guardai, ó Deus, o vosso povo que vos implora, dando-lhe a pureza e a formação necessárias, para que, sustentado por vós nesta vida, possa conquistar os bens futuros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.